A notícia de hoje é para nós jornalistas, mas é o importante incentivo para o setor de cotonicultura, especialmente aqui no oeste da Bahia. Júlio César Busato, presidente da Associação Baiana de Produtores de Algodão, ABAPA. Está sendo lançado o Prêmio de Jornalismo da ABAPA na sua primeira edição. Qual foi a ideia desse prêmio? A ideia é justamente porque vocês são importantes nesse processo de divulgação e de desenvolvimento das regiões agrícolas, principalmente em regiões como o oeste da Bahia, que vamos dizer assim é bastante jovem. Então a ideia desse projeto é, primeiro, fazer um reconhecimento do trabalho que a imprensa tem feito em divulgar o que está sendo construído com a agricultura, com a pecuária, enfim, com o agronegócio na região da Bahia, com o foco no algodão. E também dar oportunidade para que mais trabalhos sejam feitos, mais reportagens, mostrando o que está envolvido por trás da cadeia produtiva do algodão baiano. Como que essa iniciativa pode beneficiar o setor? Olha, eu acho que a agricultura tem avançado muito nos dez últimos anos em termos de tecnologia, de máquinas, de insumos. E quem não está no meio, quem não vive o meio, não consegue acompanhar essa evolução nessa velocidade. Então, é uma oportunidade que a imprensa vai ter, que os profissionais terão, de ir buscar mais informação e conhecer melhor o que está acontecendo hoje no campo e se preparar para o que vem, para o futuro. Porque agora, com conectividade, os produtores vão avançar muito mais rápido e que é uma necessidade, porque nós precisamos, eu digo assim, nos superar a cada ano pela competitividade que envolve o agronegócio. Tá certo, Muzato, obrigada. Olha, o prêmio vai ter duas categorias, profissional e jovem talento. O profissional, podem participar jornalistas com registro profissional de todo o país, nas categorias internet, jornal, revista e TV. E o jovem talento é dedicado a estudantes aqui da Bahia, que como o Júlio falou, vão vir para cá conhecer a rotina do algodão no campo com palestras. A premiação é 10 mil para os primeiros colocados da categoria profissional e 6 mil em prêmios para os jovens talentos. O regulamento vai estar disponível a partir de 5 de junho no site da ABAPA.